Muitas vezes tem que vir pessoas de fora para falar para as pessoas poderem se inspirar e mudar a sua postura. Eu acho muito importante a troca que tem depois do evento e até no próprio evento. É difícil a gente encontrar as lideranças e nesse evento a gente encontra muitas lideranças da região. Foi muito importante a palestra do Summit, até para abrir a mente dos empresários a arriscarem um pouco mais nos investimentos, para não aguardarem tanto sobre o governo tomar atitudes. A gente nota que o pessoal gosta muito dessa iniciativa, tanto que está super lotado, porque é uma troca de conhecimento, economistas e gente muito importante e influente. Os reflexos de um debate como esse são intensos. Muitos jovens, estudantes, multiplicadores, usam muito as redes sociais. Isso é saudável, positivo e principalmente um sentimento aqui valorizativo do Brasil. Não são pessoas que querem destruir o país, são pessoas que querem modernizar o Brasil. O Brasil mais eficiente, o Brasil mais transparente, o Brasil prudente, na busca do seu próprio caminho, que não é nem na extrema esquerda, nem na extrema direita. É um caminho de centro, de revitalização da oportunidade do emprego, da oportunidade do trabalho, do empreendedorismo, de vibrar pelo Brasil. Ajude nesse sentido. Aqui nós tivemos um bom exemplo disso. Acelera a Vale dos Sinos, acelera Rio Grande do Sul, acelera Brasil. Acelera a Vale dos Sinos, acelera Brasil.